Como é ser, junto com o Fetter, os dois únicos bebês que não traem as namoradas? É difícil, cara, porque a gente vê direto o Potter e o Poran numa vida de devassidão, fazendo festas direto, pegando um monte de mulher e em alguns momentos você se sente meio otário de não estar vivendo essa vida de, sei lá, balada, bebida e pegação. Mas quando eu chego em casa e dou um abraço apertado e um beijo da minha esposa. Cara, passou no teste, parabéns, o papel é teu. Parabéns, novo ator, nosso grupo de teatro aqui, papel é teu, cara. Ramalent vai ser contigo. Dá uns parabéns aqui, garota. Parabéns, cara. Que teste perfeito, cara. Parabéns, meu. Passa ali, por favor, nas gurias ali do Bom Ali. Contrato aqui? Fala com a Nathalie, com a Val ali, que nós vamos assinar pra ti, tá? Tá, beleza, fechou, gente. Aí isso faz um bom que deu o... Deu certo. Vamos deixar o Key West no estúdio, esse cara é muito bom. Que foda. Fala, galerinha. Se inscrevam no nosso canal.